Comer muito bom. Comer muito bem, é muito bom. Quando está com fome, né? Comer sem fome não é bom, não. Então não esqueço. Para fazer com fome. Quando estou nos abastei, né? Ele está com fome. Agora, vamos lá. Vamos lá. E eu te dou um universo por essa comida E eu te dou um universo por essa comida Namastê